Nós estamos no teatro do WTC São Paulo, finalizamos o grande FISEC 2021, contamos com a presença de mais de mil participantes de 30 países e nunca poderíamos ter feito isso tudo da maneira assim grandiosa e belíssima, sem os grandes parceiros de vários momentos desses 25 anos. E assim, estou muito feliz de ter uma nova parceira, a Bili, sócia diretora da La Difference, e assim, muito obrigado, esse foi um encontro muito especial, porque eu percebo que a gente tem nos nossos DNA, nos valores, muita coisa em comum, e isso hoje em dia, até mais, mais, mais importante, junta pessoas, junta lideranças, junta sonhos. Então, assim, eu gostaria que você compartilhasse, né, que é a Bili e quais são, né, o que que é La Difference Experience? Obrigada, Pepita, eu estou muito feliz de estar aqui, né, a gente recém acabou, estamos ainda na flor da emoção, né, e para nós fazer a diferença é estar junto com você, no seu mindset, a gente conseguir terminar o evento vendo que o objetivo foi atingido, e eu acho que fazer realmente a jornada toda, antes, durante, depois, inesquecível. E, de uma maneira suave, transformando a experiência que você quer passar para as pessoas, a sua também, isso é incrível. Então, essa é a experiência lá de Ferranci, né? Nossa, muito legal, muito legal. E, assim, ficamos muito felizes, né, que você pegou, assim, um grupinho, foi colocando uns ingredientes muito especiais dentro da nossa experiência do FISEC e tudo. E, assim, já vamos estar, muito em breve, colocando para vocês alguns projetos bem bacanas que vamos estar fazendo com secretários e secretárias do Brasil. E, assim, você tendo vivenciado, né, essa experiência do FISEC e tudo, como foi para você essa experiência? Como que você visualiza o papel, né, a importância da secretária, do secretário executivo, né, o assistente executivo dentro desse papel, assim, de conectores com vocês e tudo, né? Exatamente. A gente vê que a organização é uma engrenagem, né? E, para a engrenagem funcionar, a gente tem algumas pecinhas que são, digamos que, lubrificante para funcionar. Lubrificam e fazem com que as pessoas consigam a comunicação transite, que a emoção se passe. As secretárias, eu vejo, assim, quanto a paixão, né, acho que a palavra paixão não pode deixar de aparecer, mas e quanto elas também são essa rede de apoio, né, nas organizações. Então, a gente está apaixonado pelo projeto, está apaixonado pelo trabalho que vocês executam como secretariado e eu estou aqui como uma ferramenta também para sempre somar, né? E estou aprendendo muito porque eu acho que a gente sempre aprende, né? Olha, muito feliz, muito feliz e convido você para passar a tua última mensagem Claro Para secretários e secretárias do Brasil e mundo Perfeito, a gente só está começando, vem muita coisa boa aí, junto com a Pepita Então, aguardem e nós estamos aqui para trazer experiências para vocês Então, experiências inesquecíveis e vocês merecem, né? Todas as coisas boas da vida. Obrigada, gente! Obrigada você, Vivi! Obrigada, Pepita! Agora o nosso... Obrigada, Pepita! Obrigada, Pepita! Obrigada, Pepita! A CIDADE NO BRASIL